Vamos com a ronda diária de hoje na tela, Marcelo. Olha, preso no bairro Corão do Meio, é Manuel Mendonça. Não é o que eu conheci por playboy do tráfico, pra nega dele. Getã prende homem com drogas no Almirante Tamandaré. Na secretaria da SSP, o João Batista, o comandante da Polícia Militar, Marconi Cabral, falam sobre a queda do número de homicídios e a vida da Força Nacional. É mais 40, 50 anos que vai entrar, incorporar junto com a Polícia Militar. Os que levaram da gente, estão devolvendo, certo? E mais 10 viaturas, certo? Não é. É meio que botar um pingo d'água no oceano. Vai fazer algum efeito? Nada. Viu? Preso Ridinei Sandilu, por porte legal de arma no bairro Ponto Novo. Preso também é Renato Andrade, por posse de arma em Macambira. Polícia Civil prende quadrilha envolvida em fraudes no segundo PV, DPVAT. Isso é antigo. Viu? Quatro pessoas foram presas por porte legal de arma na cidade de Ilha das Forças. Essas e outras notícias, a partir de agora, parem de comer que vocês comem demais. Não há tolerância zero.